Ação de volta hoje mostrando a orquestra de violoncelistas da Amazônia. O sucesso da orquestra fez também escola. Em 2006, o professor Áureo, que está aqui com a gente, criou o projeto Cordas da Amazônia, que ensina violoncelo para centenas de crianças. Vamos ver. Casa de madeira, chão batido. Quase nada abriga esta família. A mãe vive um dia de cada vez, fazendo contas. O filho se permite ter sonhos, fazendo notas. Eu acho bom porque futuramente, quem sabe, ele possa ir a ser um violoncelista, quem sabe famoso, uma carreira. Assim como Yuri, centenas de crianças da periferia de Belém querem o direito de sonhar. No projeto Cordas da Amazônia, elas começam cedo. Eu acho bom para mim e para os outros, para aprender para um dia ser alguém na vida. Eu decidi testar para ver se era legal. Aí eu achei legal e pretendo ficar mais, estudar mais um ano aqui. 117 crianças e jovens aprendem com o violoncelo. O projeto, que começou há dois anos, conta com a parceria da Escola de Música da Universidade Federal do Pará. Os encontros são diários. Costumam ser bem divertidos. Olha, a mãe dele já está nervosa aqui do lado, coitadinha. É preciso entrar no clima da música. Se vocês não motivarem a plateia, a plateia não vai dançar. E vocês vão perder o emprego. Boa, tem que ter atitude. A aula é como se fosse... A gente se esquece da vida. A pessoa se senta aborrecida, chega nem de sala. Esquece que está aborrecida por causa do aula. Um, dois, três, vai! Eu achei ele ótimo, ele brincar com a gente, é nosso estresse. Brincar é uma maneira de aprender que música é coisa séria. Quero, do futuro, ser uma grande violoncenista, tentando sem me formar e repetir esse mesmo projeto que o meu professor está fazendo, que é um projeto excelente, um projeto muito criativo. O meu sonho é viajar para outros países e sempre tocar em várias orquestras. Deixa mais calmo. Porque tem vezes que eu saio de casa aborrecido. Aí, quando eu saio da aula, eu não saio mais com aquela raiva. Aure se divide entre as turmas. Para dar conta do pecado, conta com a ajuda dos músicos da orquestra, que são monitores dos alunos. O arco tem que ficar estacato. Suene conhece bem a importância das aulas. Estacato. Eu posso dizer que esse projeto, que esse programa é muito bom, assim, porque além de ter me integrado a ele, né, integrou outras crianças também que não tiveram oportunidade em outros lugares. Pedro usa toda a sua experiência para ensinar. E alimenta o sonho dos aprendizes. Para o tipo de referência que nós temos, eu falo a referência, são os alunos projetados. No Brasil e no mundo, tem muitos alunos aqui, a maioria quer seguir mesmo a carreira. Então, eu sinto que a maioria dos alunos tem uma boa referência para seguir a vida profissional musical. Que bacana! O Áureo, o que para você é mais prazeroso ou desgastante? As crianças ou os mais adultos? Eu acho que as crianças, no geral, os alunos, é um grande prazer. O que é desgastante é um feriado. O feriado acaba com tudo. É terrível. As crianças se dispersam, os adultos também. Mas, no geral, eu não tenho menor problema com nenhuma categoria. Bom, quem está aqui com a gente é a Clarissa, não é? Quantos anos você tem, Clarissa? Tenho 12. Vou fazer 13 esse ano. 13 esse ano? E o instrumento você toca há quanto tempo? 12 anos e meio. O Áureo estava me falando que você é craque em um monte de coisas. xadrez. O que mais que você é craque? Fala aí. O violoncelo, eu pintava. Eu gosto muito de esportes. Gosto de ler. E outras coisas. Agora, de todas essas coisas que você faz, qual é que você acha que você tem uma vocação que vai te levar para um caminho profissional? Com certeza o violoncelo. Bom, você poderia tocar alguma coisa para a gente? Toco. O que você vai tocar? Fusete. Ok, vamos lá. Toco. Muito bem. Muito bom. Aprovou, professor? Com certeza. Muito legal mesmo, viu? Boa sorte para você. Bom, professor, queria agradecer muito a sua vinda aqui. E parabenizar muito mesmo. Espero que, na verdade, como você mesmo disse, haja uma repercussão maior dentro do Brasil para esse trabalho que é tão bonito e já reconhecido internacionalmente. Eu acho que quem tem que agradecer somos nós, porque o trabalho que nós estamos fazendo, nós reconhecemos que é um trabalho bonito, fácil de fazer. Nós sabemos que todas as crianças e adolescentes, principalmente os adolescentes, têm essa facilidade, têm essa vontade. Eu vou deixar com você o nosso registro, que é um DVD totalmente caseiro, que está disponível, tem todas as grandes faixas, os metálicas, os rockers, e sem contar que tem todos os documentários, e a BBC é de Londres. Enfim, é um bom registro patrocinado pelos pais, para dizer a verdade. Muito bom. Para outras informações sobre os projetos que você vê aqui no Ação, acesse a nossa página na internet, www.globo.com.br Para sugerir uma reportagem, escreva para ação. Professor, gostaria que você deixasse a sua assinatura aqui no nosso painel ali, por favor. E nós ficamos por aqui, agradecer de novo a Clarissa Jucá, por ter vindo com a gente aqui tocar o violoncelo. Semana que vem tem mais. Tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL